Olá, meu nome é Adriana Brito, eu sou psicóloga e estou aqui com vocês para a gente pensar junto sobre a adolescência. Antes de tudo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal Dois Cafés e Uma Conversa. Um café é meu, o outro é seu, mas a conversa é nossa. Muito bem, hoje nós vamos tratar de um tema da adolescência. Muitos chamam de aborrecência. Será? Aquela fase que os pais tanto esperam, tanto criam expectativas, meu filho agora é adolescente, nem sempre, não é? Os filhos crescem, vão chegando na adolescência e aí chega aquele momento que os pais falam Mas o meu filho, o meu filho está jogando contra mim. Meu filho agora responde a tudo que eu falo. Meu filho não quer mais fazer as coisas junto comigo. Será que isso é ruim? Não, 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 isso é muito. Isso indica que o adolescente está fazendo um movimento de separação desses pais, que é um movimento importantíssimo Porque ele diz o movimento da construção da identidade desse filho que está crescendo. Então ele vai começar a buscar coisas que ele gosta, ele vai começar a buscar essa diferenciação dos pais, ele vai começar a dar mais importância ao grupo dos amigos, ele vai começar a ter uma certa vergonha Que esses pais cheguem perto desses grupos, mas isso quer dizer o que? Que esses filhos não me amam mais? De forma nenhuma. Isso quer dizer que esse filho está procurando dentro do universo dele, que ele começou como criança, pré-adolescente E agora adolescente a buscar o seu próprio universo, aquilo que pertence a ele. E é um momento muito difícil, porque é um momento cercado de dúvidas, de inquietações, de alterações de humor Que aí tem a ver com todas as questões hormonais desse período também Então é um período que é muito importante para que os pais possam, primeiro, acolher essa rebeldia necessária Para que os pais possam entender que esse filho está, de alguma forma, construindo todo esse universo dele particular Que vai ser importantíssimo para a fase adulta Então, como que os pais podem auxiliar os adolescentes nesse momento? Primeiramente, sempre com uma boa conversa Nunca com muitos julgamentos Nunca com situações aonde Ah, eu quero que você coloque tal roupa Porque essa roupa eu acho que fica mais bonita em você De forma nenhuma Permita que seu filho possa ir descobrindo esse momento Tão cheio de inquietudes Tão cheio de situações de conflitos Com os amigos, consigo próprio, com o seu próprio corpo Cosmos do seu próprio corpo Com uma questão de vou ser aceito, não vou ser aceito Sou bonito, sou feio Então, poder acolher o seu filho nesse momento é o fundamental O seu filho, nesse momento de rebeldia Não está deixando de amar você Muito pelo contrário O seu filho, nesse momento de rebeldia Ele está dizendo Estou crescendo Me deixa crescer Me deixa buscar minha identidade Me deixa Me permita errar Me permita ter dúvidas Então, isso é muito importante Nesse longo, né? Desse Ao longo dos próximos vídeos A gente vai continuar algumas reflexões Sobre essa fase da adolescência Ok? Então, eu peço já que você se inscreva no canal Ative o sininho Para notificações sobre esse tema Que a gente vai estar discutindo Deixe seus comentários Deixe as suas dúvidas Aquilo que você gostaria também Que a gente pudesse trazer nesse tema Sobre adolescência Esse tema tão criativo Tão importante Tão bacana Da fase do desenvolvimento de todos nós Porque sim Se você lembrar Você também já foi adolescente Então, você acessar essa tua adolescência Talvez também seja importante Muito importante Para que você possa afinar A sua escuta E ter essa empatia De se colocar nesse lugar Desse filho Desse sobrinho Desse neto Que está nesse momento Da adolescência O principal hoje Desse vídeo É a questão Dessa rebeldia Então, essa rebeldia Na verdade Ela é necessária Ela é importante Ela é fundamental Na construção Dessa identidade Desse sujeito Que está se formando E que está chegando E que está chegando A sua fase adulta Ok? Então, é isso pessoal Rebeldia de adolescente É necessária É comum E é importante E não significa Falta de amor Pelos pais Até o próximo vídeo